Isso aqui é o kaki. Uau, bonito. Olha, lindo, hein? Tô tentando tirar meu abacaxi. O próprio nome fala, né? Um abacaxi. Um abacaxi. Muito bom, super suoroso. Cheers. Cheers. Aê! Oi, e aí, galera? Tudo bem? Estou aqui no Parque do Ibirapuera com a Sandra Surpresso. 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 Isso aqui é uma fera, uma fera aí dos esportes de raquete, né? É, eu gosto de uma raquetinha. Nós vamos falar agora sobre o crossminton, certo? Certo. Antes de começar esse vídeo, ó, pega o seu sequim e aproveita, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com um amigo. Se você tiver sugestões de outros esportes, deixa um comentário aqui. E vamos começar? Vamos lá. Sandra, speedminton ou crossminton? Então vamos lá. Na verdade, o início começou como speedminton. Seu criador, que se chama um alemão, Bill Braids, a origem é na Alemanha. Ele era um entusiasta dos esportes de raquete. Ele gostava muito do badminton. Só que ele queria jogar o badminton em qualquer lugar, a qualquer hora. Então ele foi adaptando os materiais para conseguir chegar no que ele chamou de speedminton. Seria um badminton de velocidade. Então desde então, passou-se a ser chamado speedminton. Na década de 90, né? Foi muito aliado a uma moda na época. Aí o esporte foi crescendo e criaram a marca speedminton dos produtos. As raquetes, os vários tipos de speeders, né? Que é a petequinha desse jogo. Quando se criou a marca, ainda se associou o esporte. O nome do esporte é o nome da marca. Até que o esporte cresceu, né? E aí eles tiveram que criar uma federação internacional. E não tinha como criar uma federação internacional com o nome da marca do esporte. E aí então, o esporte passou a se chamar speed badminton. Que era um badminton de velocidade. Mas ainda muito associado com o nome de speedminton, que é o nome da marca. E aí quando eles tiveram torneios internacionais, tal. E me parece que a federação de badminton começou a implicar um pouco com o nome speed badminton. E aí eles quiseram criar uma identidade própria do esporte. E aí eles passaram a chamar, de janeiro de 2016 pra cá, de crossminton. Como que você começou no esporte? Eu sempre gostei muito do esporte de raquete. Joguei a infância inteira o tênis. Mas me apaixonei pelo badminton. Que eu fiquei sabendo que ele também joga. Daqui a entrevista aqui com o Kuma. Isso. E aí fazendo uma vivência, uma clínica de badminton no Sesc. Há 10 anos atrás. Um dos instrutores de lá me mostrou um kit desse esporte. Que eu achei muito bacana. E aí me foi apresentado como speedminton. E desde então eu achei bacana aquilo. Me interessei muito, fiquei atrás, sempre buscando pela internet. Tanto que eu fiz amizade com um amigo português que jogava o speedminton. E ele falou assim, olha, se você quiser realmente conhecer o esporte, vem pra cá jogar um torneio. E aí em 2012 eu viajei pra Portugal. E participei de um torneio, de um circuito lá europeu de speedminton. E aí que eu comecei a conhecer melhor o esporte. Como eu já tinha a base do badminton, eu peguei rápido o jeito do esporte. Fui bem até no torneio, porque lá tinham os melhores jogadores. E aí eu trouxe oficialmente pro Brasil em 2013 a modalidade. Vamos partir um pouco pros equipamentos. Essa raquete parece um pouco com a de squash, né? Isso, vou pegar uma raquete já, uma raquete mais top, né? Mas na verdade, então quando esse, o criador, o Bill Bates, ele pensou no esporte. Como ele queria jogar em qualquer lugar, ele precisava fazer uma raquete um pouco mais resistente do que a do badminton. Então ele fez com a cabeça um pouco maior, as cordas mais resistentes também, né? E na verdade ele pegou, ele adaptou a ideia de uma raquete de squash com o cabo uns 5 centímetros mais curto. É, ela é um pouquinho menor, né? A da squash, acho que ela é um pouquinho maior aqui também, né? É, elas são bem similares. Me parece que a de squash tem até menos cordas do que... Mas eu não posso jogar o crossminton com uma raquete de squash, né? É, existem, né? No torneio oficial existem as regras, né? Que você tem que respeitar um comprimento que, se eu não me engano, é que é de 65 a 67. E é uma raquete de squash e é maior. Mas já tem quem está customizando aí umas raquetes de squash pra poder adaptar pro crossminton. Essa aqui é uma raquete mais top, que é uma raquete mais leve, né? Que ela já é de carbono, mas assim, uma das primeiras raquetes desse esporte foi essa, que é um kitzinho. É um pouquinho mais pesada mesmo. Essa minha aqui, por exemplo, ela pesa 135, essa deve pesar mais ou menos 180. É, não tem as medidas, né? Essa aqui não. Essa aqui teria, ó. Essa S80, que seria um kit de entrada aí pra quem vai começar o esporte. Essa aqui é um pouquinho mais pesada, eu acho. Não, acho que é o mesmo peso. Só essa aqui vai ser mais leve mesmo. Tá. Essa aqui... É, um negócio bem mais leve mesmo. E temos a versão aqui, tem uma outra mais estilizada. Uhum, era da Artengo, né? Isso. Ela é mais leve que essa? É um pouquinho mais leve. Um pouquinho mais. Mas dá pra ver que existe uma diferença da corda aí, né? A corda, sim. Existe a corda específica pro crossminton, mas a gente também usa as cordas do squash. Essa, por exemplo, eu quebrou a original, eu troquei agora e eu fiz uma corda de squash. Ah, entendi. Até porque a bolinha, né, do squash também é uma bolinha de borracha, a base do speeder também, né? Então ela se adapta bem. Mas aí, então, a gente vai falar sobre as speeders. Não se chamam petecas, se chamam speeders, né? Temos vários aqui, ó. Então vamos lá, vamos começar por essa. Vamos começar por essa, porque o nome do esporte, né, apesar de ele é um esporte muito fácil de ser jogado, então a peteca de iniciação se chama fan. Seria uma petequinha mais leve, comparada com uma peteca de badminton, a peteca de badminton pesa 5 gramas e alguma coisa. Essa já começa com 7 gramas, então ela já é um pouquinho mais pesada, a gente consegue brincar já com um pouquinho. É, já dá pra sentir a base um pouquinho mais pesada mesmo, né? É, e diferente de uma peteca de badminton, a base do speeder é de borracha e a saia é um pouco mais curta. Essa aqui se chama saia. E aí eu também reparei que tem um buraco aqui, né? Isso, é. Esse aí na verdade é pra também, né, não ter a resistência do ar pra parar o speeder, né? O speeder. Você sabe que o speeder match, que é o de competição, chega a 290 km por hora. Tudo bem que o de badminton é o esporte de raquete mais rápido. É, chega a 400, né, mais ou menos. Mais ou menos. Essa aqui sai a 290. Mas também já é uma boa velocidade, né? Ainda mais num jogo, vai e volta, vai e volta, plá, 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 290. Precisa ter um reflexo muito bom, né? É, vamos lembrar que aí a medida da quadra, num treino de crossmintos, seriam os fundos de uma quadra de tênis. Então a gente vai ter uma distância aí de 13 metros de um campo pro outro. Aí, ainda falando em iniciação, esse é o speeder mais novo, ele foi lançado agora recentemente, eu acho que tem dois, no máximo dois anos, que chama-se hélice. Que ele é um pouquinho mais lento ainda. Em termos de peso, ele vai parecer o fã, mas também pra iniciação. Só que aí, a saia foi cortada em forma de hélice pra ela ficar um pouquinho mais lenta. Sabe o que faz lembrar isso? Vocês lembram daqueles pirocópteros? Você coloca, ó, né? Verdade. Plum, e sai voando? Isso. Sabe uma coisa que eu lembrei? Que eu tenho um amigo que ele participou da propaganda do pirocóptero. Nossa, ele tem que conhecer o Crosminto agora. Aí, ó, tá vendo? Eu acho que não, que ele ficou com trauma. Está no ar o delicioso pirocóptero, o pirulito que voa. Esse daí é uma novidade, é bem pra iniciação mesmo. É bem, as crianças gostam bastante. Partindo disso, a gente tem a peteca mesmo do jogo, que a gente chama ela de match, que é a da competição. Então, ela vai ser um pouquinho mais pesada, já com oito gramas e alguma coisa. Ela já é mais rígida, a saia é mais rígida e tem uma ondulaçãozinha, assim, né? É, a aerodinâmica dela. Isso também é uma coisa recente, né? Tem uns três anos que ela passou a ser feita assim, aí ela se tornou mais resistente. Porque se você for ver o outro, ela é um pouquinho mais mole, essa aqui, né? Isso. Essa aqui não, essa aqui. Legal. Aí, como eles pensaram na questão desse esporte, de adaptar a diversos... Inclusive, eu não falei, mas esse esporte, ele tem o slogan de Anywhere, Anytime. Em qualquer lugar, a qualquer hora. Então, eles foram adaptando os materiais e aí a gente tem essa petequinha que chama a cross, que é a mais pesada, já pesa nove gramas. Aí sim, você pode até jogar numa distância maior do que a quadro oficial. Ah, é? É, porque com um pouquinho só de rebatida, um movimento leve, a peteca já vai bem longe. Ficou faltando eu falar do último speeder, que é esse que tem a base transparente, que a gente chama ele de speeder night. São para os jogos noturnos, que essa modalidade tem a versão noturna, que se chama Black Minton. Então, a gente vem um mini stick, parece uma pulseirinha de neon, que a gente quebra, coloca no centro aqui do speeder e aí a gente joga no escuro, que o pessoal gosta bastante. Mas aí passa a ser um jogo mais cooperativo, não tanto competitivo. Até porque, né? Para enxergar, né? Nessa velocidade. Mas o efeito visual deve ser muito bonito, né? É muito bacana, a gente pinta o pessoal, distribui a pulseirinha e a gente coloca a luz negra para ajudar as cores cítricas, né? Realsar. Realsar. Então, é um evento bem bacana, bem gostoso. Mas como é que fica a parte de delimitação da quadra? A gente usa os mesmos campos, que esse campo que a gente coloca, que a gente monta, a quadra, chama Easy Curt, né? E ele é em uma fita verde-limão, então ele também realça com a... Ah, legal. No Black Minton não necessariamente você precisa dos campos, né? Mas existe competição também. Lá na Europa eles fazem competição do Black Minton. E na Europa, nos Estados Unidos, eles fazem competição de tudo, né? E a distância, assim, como que é a parte, assim, das regras? Qual que é a distância, onde tem que rebater? Existe uma rede, assim como nos jogos de raquete, assim? Como ele adaptou o esporte, ele tirou a rede. A primeira coisa que ele fez foi tirar a rede. Ele considerou as distâncias de uma quadra de tênis, então os fundos de uma quadra de tênis. Você fica dentro do seu campo. O seu campo tem 5,5 por 5,5, é um quadrado. Então é cada um no seu quadrado. Literalmente cada um no seu quadrado. E de um quadrado pro outro tem essa distância de 12,80. 5,5, 5,5, 12,80 no meio. E aí se joga melhor de 3 games, de 16 pontos. Esse jogo, diferente do Black Minton, ele não tem uma pontuação pra terminar, né? Você tem que ganhar com a diferença de 2 pontos. Então ele se torna interminável, enquanto o jogador não conseguir esses 2 pontos de diferença. Então se der 15 a 15, vai 17. E aí vai até conseguir essa diferença de 2 pontos. Mas dificilmente passa de 30 pontos. Geralmente termina em 21, máximo 24. Pegando aí o princípio do Bad Minton também, a gente joga a petequinha pro alto. Se a base apontar pra mim, eu escolho o campo que eu vou começar. Quem começar servindo vai servir 3 vezes, independente de fazer ponto ou não. Eu tenho 3 serviços. Depois do seu serviço praça pra você, você tem 3 serviços e vai alternar. Então se fosse, vai, você obviamente faria 3 pontos em mim, né? E aí você obrigatoriamente teria que passar o saque pra mim. Isso. E aí o saque, como que é o saque? Então o saque nesse esporte, existe dois tipos de serviço, né? Que seria o serviço que você tem que rebater a peteca abaixo da linha da cintura. Então dentro desse seu campo, de 5,5 por 5,5, existe uma área de serviço que fica a 3 metros da linha da frente. Então atrás dessa linha eu posso sacar de qualquer lugar do quadrado, quadrado adversário e sacando por baixo. Existe um serviço que pode ser sacado por cima, parecido com o saque de tênis, mas aí você tem que estar no fundo do quadrado. Então você imagina que seu quadrado tem 5,5, você vai estar lá no fundo. Porque a gente fala que não é muito favorável, porque você tem que sacar e já correr pra cobrir a frente do seu quadrado, né? E como não é uma bolinha, o fato de você lançar esse speeder pro alto e tentar rebater ele, nem sempre o sucesso é muito garantido. Então não se usa muito esse tipo de serviço, mas existe essa possibilidade. É individual ou é em duplas que vocês jogam o crossminton? Então o crossminton a gente pode jogar individual, dupla, tanto feminina como masculina, e dupla mista também. A dinâmica é um pouco parecida até com o badminton, né? Dentro do quadrado você pode se locomover bastante. Quando se joga em dupla, tem um atleta que vai defender um pouquinho mais a parte da frente do quadrado e o outro a parte de trás. Mas se joga assim, as competições acontecem em todas essas categorias. Se estender a quadra pro lado, fazendo 11 por 5,5, dá pra fazer quarteto? Ah, jogar quatro. Não seria legal isso? Não seria legal? Mas você sabe que a regra foi adaptada, né? Porque antes se jogava com dois quadrados. Ah, tá. É, a sua ideia não é tão inovadora. Você só pôs mais pessoas dentro desse mesmo quadrado. O que seria legal se você for parar pra pensar, né? Ou duplas mesmo, né? Num espaço maior, né? É, a gente pensa, né, que esse quadradinho acaba sendo pequeno pra duas pessoas, mas o jogo é bem dinâmico, a gente acaba se movimentando bastante. Eu acabei experimentando um pouco. É cansativo, é exercita bastante, né? A raquete, ela pesa aí por volta de 180 gramas, né? Então a gente faz um pouco de esforço, sim, por conta da distância também, né? E esse é um jogo, que é bom lembrar, que é pra se jogar, assim, na grande maioria de drives, né? Pra ficar levantando a petequinha lá nas alturas. Ah, é. Pra ele ficar mais dinâmico, né? Então ele vai tum, tum. Ah, é outra coisa muito engraçada que acontece, né? Faz uns barulhinhos, né? Nos speeders, né? Quando eu bato, faz um tchuuu. Ele tem um assovio aí, que é o diferencial dele, que chama a atenção das pessoas. É bom. Talvez os deficientes visuais, né? Dependendo como for, né? Depende do speeder, pode ser algo adaptável ou não. Você sabe que a gente teve uma experiência no Sesc Santo Amaro, acho que foi no Sesc Verão do ano passado, que vieram uns... mas aí a dinâmica que a gente usou era eles rebaterem e bater, fazer um impacto na parede, né? Pra eles sentirem que eles tinham acertado o alvo. Ah, que legal. Na verdade, direcionado. E aqui é bom lembrar também que esse esporte a gente até tem um rapaz que é cadeirante, que também joga. Que legal. Então conseguiu se adaptar dentro dessa dinâmica do esporte. Agora, vamos lá. No tênis, você tem ali a superfície, né? Você tem o Cybro, a grama e o... e o... o liso, né? O piso liso. O fast. O fast, isso. E no crossminton? Então, o crossminton, ele tem essa versatilidade de você poder jogar. Você sabe que o torneio mundial, eles fazem no Cybro. É bem gostoso de se jogar. A gente já jogou aqui em São Paulo. Os dois primeiros mundiais foram na Alemanha. Inclusive, era dentro do Steffi Graf Stadium da Alemanha. Ela tem um centro ali? Ela tem um centro de... Ela tem como se fosse o Roland Garros, né? Olha só, que legal. E tudo de Cybro. Então, todos os jogos foram no Cybro e ao ar livre. Que bom. Não foi indoor. Aí, o último torneio que eles fizeram, eles fizeram uma parte no ginásio, indoor, fizeram no Cybro e fizeram na grama o torneio. Então, a gente pode jogar no Cybro, na grama, no piso, na areia, na praia, que é muito bom. Ai, que legal. É adaptável, né? Dá pra adaptar a diversos tipos de piso. O vento, assim como no badminton, interfere, né? É, ele acaba atrapalhando um pouquinho. A dinâmica foi pensada também na questão do vento, por isso que os speeders, eles são mais pesados do que uma peteca de badminton, né? A gente ainda tem uma opção de pôr um anelzinho, que a gente chama anel de vento, pro speeder ainda ficar um pouquinho mais pesado. Mas, assim, ainda dá pra brincar com pouco vento. Que legal, que legal. Que legal. Adorei jogar. Quero jogar outras vezes. É, você está convidado que a gente jogue aqui no parque, né? A gente tem um grupo aí que pratica de forma sistemática já. A gente já... É, religião, né? Isso, é. O sol começa a tremer se começar a chover. Aí eles jogam todo sábado. Ah, dá pra jogar na chuva também? Olha, não é impossível. Eu vou conversar que na chuva eu ainda não joguei. Olha aí, ó. Mas... Mas deve atrapalhar bastante, né? É, diferente de uma bola que fica pesada, porque aqui eu não sei, né? Talvez ele fique um pouquinho mais pesado. É, mas talvez nem tanto, né? É, mas não é impossível. Podemos tentar. Adorei a conversa. Adorei jogar aqui no Parque Ibirapuera. Um ótimo lugar. Um lugar muito bonito pra jogar, né? É isso que eu acho bacana desse esporte, né? É você poder jogar em qualquer lugar e poder vir pra um parque, né? Se divertir. Muito obrigado, Sandra. Obrigado a você. Gostou desse vídeo? Então, dê aquele joinha. Dá uma compartilhada. Vamos conhecer novos esportes, né, Sandra? Oh, com certeza. Pensando em raquete, é só falar comigo. Existem várias opções de esporte de raquete. Quantas mais ou menos, assim? Olha, com o PTEC, se a gente pensar, né? A gente só conhecia badminton, agora tem crossminton. Já existe uma outra que se chama badminton. E raquete e bolinha aí tem uma infinidade. Todos estão convidados a testar, a provar o crossminton. Não só o crossminton, né? Outros esportes aí de raquete. E é isso. Sandra, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a Salete, que joga comigo no Tecocatu. Ela que me apresentou aqui, a Sandra. Redes sociais, vocês têm? A gente tem agora, faz 10 anos que o crossminton tá no Brasil oficialmente, né? Que a gente vem divulgando. Então, comemoração aí, eu criei o site, o crossminton.com.br. Perfeito. E eu tenho a minha empresa, que eu trabalho com esporte de raquete, que no Facebook tem a página do Clube Raquete. Tanto a página no Facebook, como o próprio site também. Tá tudo rolando aqui, ó. É. Por aqui, ó. Isso. Clica lá e vem jogar com a gente. Boa. Gente, então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, Sandra. Beijo, abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.